Centenas de bombeiros profissionais levaram um caixão, coelhos e um leitão para o enterro do secretário de Estado da administração local. António Leitão Amaro ainda não deu seguimento ao projeto de lei que permite contratar mais bombeiros e melhorar as condições laborais. Foi por isso que soldados da paz de todo o país manifestaram-se esta quarta-feira à tarde pelas ruas de Lisboa. Agora exigem o recrutamento de pelo menos mais 5 mil bombeiros. Em causa está o socorro às populações. Sentimos cada vez mais que os bombeiros estão a ficar envelhecidos e a sua falta de recruta leva a um déficit muito grande em termos bombeiros dentro dos municípios. Isso significa que o socorro pode estar em causa? Logicamente. Portanto, temos neste momento, sabemos perfeitamente que o socorro está em causa. Repare, em Lisboa devíamos ter 1.112, temos 780 bombeiros. No Porto? No Porto devíamos ter 500, temos nem chegar a 200. Isto é grave. Os bombeiros concentraram-se no terreiro do Paço e antes de partir, quatro representantes das várias corporações reuniram-se com o secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida. A ele e ao ex-ministro, Miguel Macedo, dirigiram mensagens de agradecimento por terem colaborado na criação de um projeto de lei que melhora as condições de trabalho dos bombeiros profissionais. Já a Secretaria de Estado de António Leitão Amaro atiraram palavras de revolta. Foi produzido este documento há um ano nesta Secretaria de Estado. Este documento é um documento que foi constituído no âmbito de um grupo de trabalho da Secretaria de Estado e do MAI que regulamenta toda a carreira e o regime jurídico dos bombeiros profissionais. Este documento teria que transitar para a administração local e para a administração pública. E nunca circulou, ou nunca recebemos por parte da administração pública nem da administração local, nenhum feedback durante três anos. Ou seja, acaba uma legislatura, um documento que foi produzido pelo mesmo governo, pelos mesmos elementos do governo, ainda que por estrias diferentes. A marcha terminou em frente à presidência do Conselho de Ministros, onde está localizado o gabinete do secretário de Estado da administração local. Se estas manifestações não sortirem efeito, Fernando Curto admite avançar para outras formas de protesto. Greve, vigílias, tudo. Não podemos deixar que o Portugal, do norte a sul do país, nas cidades mais importantes, inclusive a região autónoma da Madeira, é em risco. Enquanto decorria a manifestação, a Secretaria de Estado de António Leitão Amaro, emitiu um comunicado, onde garante que dentro em breve, irá iniciar o processo relativo à revisão do Estatuto dos Bombeiros, tendo já marcada uma reunião para dia 18 de março, com a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais e as Secretarias de Estado da Administração Interna e da Administração Pública. Legenda Adriana Zanotto